E somos gratos a Deus por nos permitir comemorar o 40º aniversário do Ministério de Mulheres Rosa de Saron da Igreja Adventista da Promessa, ordenado em 10 de março de 1981. Este ministério tem como objetivo trabalhar as áreas espiritual, social e intelectual através das orações, jejuns, consagrações, vigílias e assistência social ao próximo. Fazem parte deste ministério mulheres promessistas dedicadas à obra do mestre e a primeira líder deste ministério foi a saudosa irmã Julinha Lameira da Silva. Amém? Amém? Esta foi a mulher, a primeira, que foi líder deste ministério da Igreja Adventista Tempo Central. E atualmente, quem lidera este ministério é a nossa querida irmã Letícia, esposa do pastor Alipio. Fique de pé aí, por favor, amada. Bora lá para todos. Olha aí. Ninguém conhece ela, né? Amém? Ela que está liderando este ministério juntamente conosco. E seguimos juntas, caminhando, né? Pois não perdemos a esperança e nem a fé de fazermos a missão que nos foi dada. Anunciar a palavra do mestre para salvar vidas para o reino de Cristo. Parabéns a todas as mulheres que fazem parte deste maravilhoso ministério. Vamos aplaudir? Glória a Deus. E nesse momento...